Que se torne seus segredos se você realmente se olhar para você? Você estaria sem preencher O que aconteceu com o Bean? Doctores e professores? O que aconteceu com o Bean? Doctores e professores? O que aconteceu com o Bean? Que o Bean tá caçando? 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 Salve, salve galera beleza? Aqui o maninho aqui... Você já tá vendo que eu tava caçando... A minha boa ali... Esses buyers apareceram e começaram a matar meus bernoguinhos! E vai dar merda por dois. Só um e dois no meio ali. Eu vou encerrar esse dinheiro até na sua sorte. Eles abriram o P.K. Eles abriram o P.K. e... ...todem. ... ... E aí Vamos dizer assim que eu sou um pouco mal Cara, ninguém vai invadir minha hand E agora se fudeu, também vai se fudeu Tá Morreu todos os dois Matei os dois Agora sai correndo, né? O jeito é correr Correr, correr, correr Que a gente vai bater E aí E aí E aí E aí Almost